Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui eu e a Lolo, né filha? Sim! Recebemos uns brinquedos aqui da Tonho de Brinquedos Um slime para fazer Um slime flutinha E esse aqui de bolhas super legal E o Ravi tenho certeza que ele vai gostar, né? Eu também, eu amo bolhas E quem vai fazer o slime aqui é você? Ah é? Você gostou? A gente vai fazer slime sua vez? Vai me ensinar? Então tá bom, então ó Vamos agora preparar esse slime E depois vamos mostrar os outros slime para vocês Tá bom? Lorena, você vai fazer esse slime aí Com esses ingredientes aqui do brinquedo, né? Pode dar dor para fora aqui O que que é o que aí? Isso é uma cola com glitter Certo 88ml É? Você falava ml? É? Sabia não Posso pôr? Pode pôr É? 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 Galerinha, voltamos aqui porque tive que colocar aqui ó Aí rápido e agora parece que tá dando certo aqui o slime Tem que comprar tem que pôr tudo, tá bom? Porque ó, 40ml Tem que pôr tudo Vamos finalizar esse slime aí Tá dando bom ó Tá dando bom? Já que tem glitter Se eu não fosse comigo não, viu? Miriam Só uma menina amor Eu não sei Ai, eu não sei Te morri, eu te pego Ó Ó Tchau Acesse, acho que vou te contar a história da vida Gente, vou pôr mais cola aqui Eu tô pegando aqui A guimba da cola Apertar aqui pra Lorena Agora foi Agora foi Vamos Lorena Vamos que vamos Mexe agora, pega todo esse Esse slime aí Gente, não vai dar certo 1, 2, 3, 4 Olha só a bagunça Que a Lorena fez Meu Deus Olha Tá com o slime ainda não Mas tá quase, né filha Tá quase, eu acho Ainda falta o tanto de glitter Tem mais um saquinho de glitter ali Lá no canto, Celia Gente, se fica Muito duro, passa creme Ficou duro um pouquinho Meu, eu passei creme E olha pra comprar Chama Chama Fica aqui Fala galerinha aqui Isso aqui ficou Isso aqui Ela vai conseguir E olha Ah, ficou bonita Hein filha Ficou Ó, essa aqui não ia ficar bonita E ficou da hora Aqui ó Ficou parecida galerinha Deixa o comentário aí Deixa o seu like Curte Compartilha aqui o canal Eu acho que esse é mais azul Da BM Toys É azul? Acho que esse é azul É E ó Vamos fazer mais vídeos aí Vamos soltar todos os desumelos Claro que sim Né Lolo? Eu não me canso, gente Deixa eu dar um tchau pro pessoal aí Manda beijo Beijo, 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 beijo Uuuuui Chama